Atitude Popular Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, começa a partir de agora aqui na Atitude Popular, na sua rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar. Com retransmissão pela rádio classista da Fedraci, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateus e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena, formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Pegou aí, anotou direitinho? A fanpage é Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos desde já a página do Daniel Pirro Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando o programa e você também que já fez ou faz ou está fazendo ou fará o mesmo no decorrer do programa, compartilhando aí na sua página pessoal no Facebook. A todos, a todas, muito obrigado, tá? Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia a você que está acompanhando a gente através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Obrigada a você que está aí via Facebook na página Democracia Participativa CE, curtindo, compartilhando e, é claro, comentando. Afinal de contas, vocês também são comentaristas desse programa, que hoje recebe a professora Ana Karina para conversar sobre os 70 anos do Nakba, remoção do povo palestino para a criação do Estado de Israel, que já levou à morte de 111 palestinos. Esse ano aconteceu já, infelizmente, e a gente dá aí o nosso bom dia para ela, pesada notícia. É, pesada. Obrigada pelo convite, agradecer e em especial um tema que é muito pouco disseminado, muito pouco discutido e é um tema que é muito atual, né? Tendo em vista aí essa 111 mortes, foi do dia 30 de março até hoje, né? Até ontem, na verdade. Então, assim, falar um pouquinho desse contexto da Palestina também é falar um pouquinho do Brasil, né? Porque o processo histórico do povo palestino também passa também por muito, na nossa política atual hoje no Brasil. E é isso que a gente vai apresentar aqui agora. Opa, beleza. E a gente também está recebendo aqui o nosso comentarista de todas as terças-feiras. Radialista Antônio Ibiapino. Bom dia, Ibiapino. Bom dia, Marina, Ana, Jonathan Neto e todos os amigos e amigas que estão agora conosco. Eu já peço para vocês ajudarem a compartilhar e a curtir, porque quanto mais a gente divulgar as ideias, mais rápidas elas voam pelo mundo. E se a ideia for boa, pode ser que influencie alguém. Então, estamos aqui e o tema hoje realmente é muito importante, porque, na verdade, aquilo é um massacre permanente com a ajuda de nações muito poderosas, como os criminosos dos Estados Unidos. e é preciso que realmente a humanidade compreenda o que está acontecendo e tenha uma ação contra aquilo ali. Não dá para achar pelo quintal do vizinho, só porque é mais distante. Aqui no Ceará foi feito um comitê de defesa da Palestina, eu participei desse comitê, mas me parece que a atuação não tem sido muito intensa como devia ser. Mas vamos ver aí o que diz a professora Ana acerca disso. Ok, vamos virar, Jonathan Neto? Vamos virar sim, agora. Democracia no ar, atitude popular, giro de notícias. Professora de filosofia e escritora Marcia Tiburi realiza nesta quarta-feira a palestra Democracia e Fascismo, Desafios e Perspectivas para o Brasil. O evento acontece a partir das 6 horas e 30 minutos da tarde no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, UFCE. Na Avenida 13 de Maio, número 2081, Benfica, é aberto ao público em geral com a entrada franca. As atividades são uma parceria entre os sindicatos servidores do UFCE e o Conselho Regional Serviço Social da Terceira Região do Ceará e a Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, FETANCE. Na oportunidade será lançada a nona marcha dos servidores municipais do Ceará, que este ano tem como tema em defesa da democracia e dos serviços públicos frente à criminalização dos que lutam. Boa sorte, inclusive, para a FETANCE já na sua marcha aí dos servidores. Iniciando sua marcha dos servidores. Atitude Popular. Giro de notícias. Sindicatos bancários do Ceará realizou no dia 9 de maio o pagamento dos valores finais da ação contra o Bradesco para mais de 20 beneficiários do antigo BEC, Banco do Estado do Ceará. Na reunião, os diretores Roberto Ximendes, Nirvado Pimentel e o coordenador do Departamento Jurídico, Anatoli Logueira, apresentaram esclarecimento sobre o processo judicial e o repasse das quantias. O processo se refere a uma ação ajuizada no ano de 1998 pelo sindicato pedindo o pagamento dos dois reajustes salariais que o BEC não realizou nas convenções coletivas entre os anos de 1996 e 1998. O processo continua e os valores reivindicados pelo sindicato continuarão sendo cobrados na justiça para os demais beneficiários. Olha aí como é que a nossa justiça é. 1996. O patrão resolve não pagar e pronto. Você não está na justiça. Foi divulgada no dia de ontem, 14 de maio, mais uma pesquisa eleitoral. A pesquisa é realizada pelo Instituto MDA a pedido da Confederação Nacional dos Transportes, o CNT. A pesquisa revelou que o ex-presidente Lula, que segue preso político, lidera isolado em todos os cenários, chegando a 32,4%. Mesmo nessa condição de preso político, o ex-presidente também lidera em todas as simulações de segundo turno. O ex-presidente encontra-se há 37 dias lá em Curitiba, preso e isolado em uma cela da Polícia Federal em Curitiba. Tá? Cuentem-se aí, seus golpistas. No dia 14 de maio de 2018, morreram 60 pessoas, dentre eles um bebê, vítima de gás glatoprimogêneo na faixa de Gaza, território palestino. Mortes durante o protesto, até as que lembram no dia 14 de maio de 1948, que os palestinos chamam de Nakba. Espero que esteja falando isso certo, já terei que ter ido mais três vezes. O Natástrofe, que foi a desocupação de seu território para a construção do Estado de Israel. Com mais de 2.700 feridos, os protestos também são contra a mudança da Embaixada Americana de Tel Aviv para Jerusalém. E para falar sobre o assunto, a gente convidou aqui a professora Ana Karine. A gente está aguardando o professor Federico Costa também, que ficou de vir, mas até agora a gente ainda não está podendo contar com a presença dele. E também com o nosso comentarista de todas as terças-feiras, o radialista Antônio Ibiapinho. Bom, professora, a gente às vezes fica... É a história que eu falei, quando o vizinho, o muro é mais longe, o vizinho é mais longe, ainda mais quando a gente está cheio de problema, nós mesmos, a gente fica meio que refém de uma falta de informação. E não tem noção da dimensão do que acontece. Parece que a dor dói menos, porque é distante. Aquela coisa das imagens de guerra que às vezes a gente vê, não é só as curtinhas passando na televisão, parece mais um videogame do que vidas sendo tiradas. Então, as pessoas deixam de sentir, de saber, de se informar. Como é que a gente podia trazer para o nosso ouvinte e para a população brasileira, de uma forma geral, para quem estiver querendo acompanhar o nosso programa, uma ideia do que está acontecendo nesse momento na Palestina? Primeiro dizer que o que acontece na Palestina vem há longas décadas se arrastando, esse genocídio. Que vira e mexe tem anos que a barbárie aumenta, essa catástrofe. Catástrofe. Na verdade, o nome Nakba significa catástrofe em árabe. E aí tem a ver com o que eles, há 70 anos, na verdade mais de 70 anos, porque tem a ver com o movimento sionista. O que é o movimento sionista? É um movimento nacionalista que vai surgir no final do século XIX, 1890, por aí, com uma ideia de criar um Estado judaico e um Estado em que eles vão se inspirar na superioridade, digamos assim, desse povo. Muito parecido com o que eles vão sofrer anos depois com o nazismo, né? O nazifascismo. Isso no final do século XIX. E durante esse processo, a gente vai encontrar um mundo imerso na Primeira Guerra Mundial, uma crise imensa mundial, e depois a Segunda Guerra Mundial. Eu estou abreviando a história porque é uma história bastante longa. E durante o processo da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro assistiu, e óbvio, ficou apavorado, com o movimento do Holocausto, né? O que o Hitler promoveu contra os judeus. E isso também se viu para sensibilizar muitas pessoas. A partir dessa situação do Holocausto, de morte de milhares, milhões de pessoas, né? De forma bastante bárbara nos campos de concentração, a ONU, em 1948, criou o Estado de Israel. Agora, perceba, o povo judeu, que já estava espalhado pelo mundo, e aí se a gente for resgatar a história, desde 70 anos depois de Cristo, pelo Império Romano, e depois sofreu com esse Holocausto, pelos alemães, então, assim, por que que vai se criar um Estado dentro de um território, de um povo árabe, como o povo na Palestina, né? Que já existia durante muito tempo, muitos séculos, e com o argumento de um Holocausto que não foi culpa do povo árabe, né? Então, assim, se for para justificar a criação de Estado diante do que aconteceu, a punição tem que vir para quem promoveu esse Holocausto, e foram os alemães, e não o povo árabe lá na Palestina. Bom, mas em 1948 vai criar esse Estado de Israel, com o patrocínio nada mais nada menos dos Estados Unidos, isso já explica muita coisa, né? Um braço dos Estados Unidos dentro de um território do Oriente Médio, e a gente está vendo dentro de todos os contextos de crise mundial, o Oriente Médio sempre paga uma conta alta dentro desse contexto, em especial devido à questão do petróleo, a gente está vendo agora uma crise no Oriente Médio que envolve o norte da África, a Líbia, que envolve a Síria e outros países também, em especial com esse governo atual do Trump, né? Nos Estados Unidos, totalitário ao extremo, e óbvio que durante esse processo de crise mundial de 2008 para cá, a crise não superada, o Oriente Médio vai pagar com isso. E a Palestina, ela vem sofrendo desde o começo do século XX, desde a criação do Estado de Israel em 1948, que hoje faz 70 anos, e foi, assim, uma data muito trágica, porque foi a excursão de milhares de pessoas do seu território, de forma brusca, com muitos assassinatos, com muitas mulheres sendo estupradas, com muitas crianças morrendo e sendo retiradas das suas mães. Mais de 200 cidades palestinas foram dizimadas. Então, assim, foi uma barbárie em 1948 para se criar esse Estado de Israel, que a cada ano ocupa mais e mais espaço do território palestino e vem matando mais e mais pessoas palestinas. É meio, é meio, acho que difícil das pessoas compreenderem, porque, primeiro, porque elas estão sensibilizadas pela ideia do que foi o holocausto, né? Então, existe uma simpatia ao povo judeu no sentimento de saber que eles passaram por uma dor gigantesca e que era direito deles, realmente, ter um território e um Estado, e o seu país, a sua pátria, para que, justamente, eles não viessem a passar por um processo semelhante ao que eles haviam passado, né? O problema é como foi feito, né? E aí, quando a gente fala do como foi feito, entra a figura de um brasileiro, né? Que presidiu a sessão da ONU para a criação do Estado, e aí eu queria que você falasse sobre ele, sobre esse pequeno detalhe, como é que a gente entra, de repente, nós que nunca temos acesso, claro que era brasileiro fantástico, mas é que a gente não, a gente nunca acessa, né? Um poderio tão grande dentro da ONU, das Nações Unidas, mas a gente entra dentro de um cenário ali, né? Que naquele momento, para fazer isso, para presidir a sessão que cria o Estado de Israel, né? E também, eu queria que você falasse, se isso também influencia a visão que os brasileiros têm, né? Sobre a criação de Israel. É mais complexo. O ministro, na época do governo Vargas, Oswaldo Aranha, é bem mais complexo, porque a gente vê o papel do Brasil na ONU, em momentos delicados como esse, para assumir um posto muito ruim, né? Foi muito ruim ter criado o Estado de Israel, assim como foi muito ruim a participação do exército brasileiro estar sendo muito ruim no Haiti, né? Há muitos anos. Então, assim, o Brasil, ele é solicitado para ocupar postos na ONU e postos que levam a sujar as mãos de sangue, né? Então, é preciso ser bem honesto em relação a esse papel, que foi cumprido, infelizmente, por um brasileiro. Mas, a relação do Brasil com Israel, ela é muito próxima por outros aspectos. O que você falou em relação ao Holocausto? Cria essa sensibilidade. Tem a questão religiosa que muitas igrejas, inclusive aqui, né? O Pentecostais, pega essa questão do Estado de Israel, inclusive utiliza a bandeira do Estado de Israel em cima, né? Durante seus cultos. Então, há toda uma mistura, um caldo aí que confunde as reais intenções da criação desse Estado de Israel, do que ele representa. O Estado de Israel hoje é um dos estados mais militarizados do mundo. E não é à toa. É um dos estados mais ricos do mundo, né? E não é à toa. E está representando os Estados Unidos no Oriente Médio. Então, assim, boa parte dos países árabes, para não dizer todos, foram contra a criação do Estado de Israel. Então, assim, foi uma imposição mesmo de cima, né? Com a intenção clara de estar intervindo militarmente ali dentro durante muitos anos. É o que está acontecendo. O Brasil tem uma relação muito próxima econômica com o Estado de Israel, né? Nós temos muitos empresários. Só para a gente ter uma ideia, ontem, ontem que o Trump teve a cara de pau, não foi uma data qualquer, na véspera do Nakba hoje. Ele simplesmente retirou a embaixada dos Estados Unidos e Tel Aviv e transferiu para Jerusalém, que é um território super disputado, super disputado, que há muito tempo o Estado de Israel vem tentando fazer de Jerusalém a capital do Estado de Israel e não tem conseguido. O Trump fez isso ontem e os empresários brasileiros lá na Avenida Paulista colocaram uma imagem da bandeira do Estado de Israel no seu prédio. Então, assim, a relação do Brasil econômica com o Estado de Israel é uma relação muito próxima e muito perigosa. Um pré-candidato à presidência aqui no Brasil, inclusive, teve recentemente e vive lá no Estado de Israel, que é o Bolsonaro. Não é à toa que o Bolsonaro defende, por exemplo, a liberação dos armamentos. Por quê? Um país em que o Brasil hoje é o quinto maior consumidor de armas do Estado de Israel. Então, assim, são negócios econômicos e negócios de muito dinheiro. Então, assim, a questão palestina, ela mexe muito com o povo palestino, é um genocídio a céu aberto, não justifica os campos de concentração utilizados pelo nazismo para que o Estado de Israel, os judeus, façam o mesmo com o povo palestino. Criar da Palestina a faixa de Gaza, um campo de concentração, um lugar que falta água, falta energia, que não tem, enfim, não tem as mínimas condições humanitárias. A ONU assiste a tudo isso, foi parte da construção desse Estado de Israel, genocida. E hoje a gente vê uma relação mundial muito difícil, um emaranhado muito difícil, inclusive envolvendo o Brasil, né? Dentro desse contexto atual. E a Pina? Acho que as explicações foram muito precisas e as pessoas estão compreendendo. Eu só que eu falo essa minha linguagem suburbana de traduzir um pouco a academia. Então, assim, para as pessoas entenderem um detalhe importante, não é que ninguém seja contra que qualquer nação tenha o seu pedaço de terra lá, né? O seu território. Isso é consenso para todo mundo. Agora, o que nós estamos a refletir? Aquele pedaço de terra ali, que era a Palestina, e que vivia lá um povo há muito tempo, de repente, em 48, foi dividido, pedaço de terra, alguém chegou com muita força militar, e isso aí, pronto, essa banda aqui, agora é do povo de Israel. E o que a gente teria que também refletir? Ora, que coisa mais interessante, o Estado de Israel, o povo de Israel, que chegou naquele pedaço de terra há 70 anos, ele hoje tem um Estado, e o povo que já estava lá não tem um Estado. E, Marina, eu tenho a impressão que muita gente não sabe como é o mapa daquela região. Então, eu vou aqui, com essa linguagem suburbana, dizer o seguinte. Entendam, imaginem que aquela região todinha é como se fosse, assim, Fortaleza, por exemplo. Ou então, Kixeramubim, ou Boa Viagem. Entendeu? O mapinha do Kixeramubim, o mapinha da Boa Viagem, o mapinha de Fortaleza. Mas vamos aqui, imaginar que é o mapa de Fortaleza, a região todinha. Aí, o seguinte, o Israel, as terras não são contínuas. Mas, indo o seguinte, que o Mudubim, está lá do lado da Palestina. Mas o Mudubim, o mapa do bairro Mudubim, é do Israel. Aí, você vai para o prado futuro. Outro pedacinho de terra lá, é do Israel. Dentro de todo o mapa, entendeu? Aí, quem está lá, naquelas, aqueles assentamentos, estão confinados com cerca de arame. Para ninguém passar. Então, vamos mais na maneira, que tu é palestina, e tu está aqui, confinado aqui, ó. Tu está na Palestina, mas um pedaço de terra que está bem aqui, é de Israel. E o hospital está bem aqui, e você precisa ir, não pode. Entende? Eu conheço um soldado palestino, que desertou. Ele é desertor e mora no Brasil. É claro que não vou dizer o nome. Então, eles, sabe por que ele desertou? Porque ele um dia estava de plantão, com fuzil na mão, todos eles, muito jovens. E uma mulher estava para ter um bebê, ou uma bebê. E chegou na beira da cerca, mas como já era mais de nove horas da noite, não pôde passar. Então, tem que esperar até amanhã, nove horas. Ele era soldado de Israel. Ele era soldado de Israel, e a mulher era palestina. Estava no assentamento e precisava sair para vir para a capacidade, e não pôde. Quando você falou isso, ele era um soldado palestina, porque tentou não entender, mas... Agora, beleza. Eu disse palestina, errei, então, soldado de Israel, soldado de Israel. E não é que a mulher morreu? Mas, seu dia já estava morto na beira da cerca do Arame, sem poder passar. Aí, desertou por isso. E sabe por que era essa mulher? Brasileira. Morava lá, casada com palestina. Entendeu? Ele desertou. Ele não é mais soldado e nem mora mais em Israel. Apesar de defender Israel muito intensamente. Mas ele não concordou com essa forma de coisa. Então, isso é um absurdo. É um massacre. E quem domina, como disse bem, muito bem a professora, é os Estados Unidos. Com muita arma e tem arma atômica. Sabe por quê? Porque toda aquela região, não é só Israel e Palestina, mas a região em torno ali, é muito rica em minério. Inclusive do petróleo. Entende? E os Estados Unidos querem ter um domínio ali, querem ter uma base militar. Nós vamos agora para o nosso break. O Raimundo Nonato está aqui assistindo com a gente, fazendo show. está aqui acompanhando. É o pai Coruja, né? Ele é o pai do Estre. Mas o Estre não está aqui hoje, senão Nonato. Ele passou o chapéu para a gente hoje. Mas ele sabe que as ordens é do Estre. Tudo que está preparado para ligar. Tudo preparado aqui é feito pelo Gomes Silva. Mas a gente vai para o nosso break. A gente continua o nosso debate aqui. Já que o programa hoje está recebendo a professora Ana Karine sobre a questão aí da fundação do Estado de Israel e, obviamente, a expulsão do povo palestino de seu território com os comentários do Antônio e Bia Pina. Para o break, Jonathan Neto. Rapidinho, é apenas... Apenas não é tudo, né? Para agradecer a você que está aí do outro lado conferindo, nos prestigiando com sua honrosa audiência através das rádios. Bem como no Facebook, ou seja, vendo e ouvindo o programa Democracia Noir, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintafe, Sinfarse, o Show Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateus e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM, também em Boa Viagem, vai reprisar o programa para você. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE do Facebook e na página do Daniel Pirro Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia Noir. A todos, a todas, muito obrigado, tá? Esse programa Democracia Noir é uma realização do movimento Democracia Participativa. Rapidinho, mais três segundos e a gente volta com a segunda parte do programa Democracia Noir. Conta aí! Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Voltamos, 10 horas 35 minutos, segunda parte do programa, ao comando dela, Marina Valente. É comigo mesmo. A gente está recebendo hoje a professora Ana Karine sobre a questão do Nakba, que é a remoção do povo palestino para a criação do Estado de Israel e com comentários do nosso querido Antônio Ibiapino. Professora, aquele território todo, né, sempre foi um território de muitas disputas, né? Desde os seus povos mais tribais, sempre houve disputas. É um território até que eu posso dizer que tem muito sangue naquele chão, né? Muito. Porque sempre foram, inclusive, disputas muito violentas pelo território, né? De diversos povos, antes mesmo dos que estão em disputas atuais, né? A gente pode dizer que os seus descendentes já, nos seus... Nas suas origens já tinha uma disputa muito intensa aí daquele território. Mas eu acho que nunca com essa mão política por detrás tão forte, né? As pessoas às vezes acham que é uma disputa de questão religiosa ou uma questão do território, porque aqui é o meu território de fé e tal. Mas eu acho que em algum momento, né, já saiu disso e passou a ser um ódio, que é um ódio institucionalizado, é um ódio que é ensinado. Que você já nasce odiando porque aqueles que vieram antes, tanto de um lado quanto de outro, já ensinaram a não gostar do outro lado, né? Porque isso foi, de alguma forma, por um interesse político, por uma mão invisível, que não está presente ali, que não vai sofrer com as consequências do que ela está produzindo, né? Semeia, cria, né? Incentiva. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas disputas de interesse que existem, né? E falasse também um pouco como é que isso está resultando na perda de vida de pessoas, né? O Iviapeno narrou aqui um episódio, mas diariamente, continuamente, a gente recebe informações de pessoas que estão morrendo, e crianças, e mulheres, pessoas que não têm nada a ver com o poder político. Isso, né? Bom, o caso da Palestina é uma colonização bem moderna, né? Então, assim, você olhar para o universo de criação do Estado de Israel de 1948 para cá, é um processo de colonização moderno, mas muito semelhante, eu não gosto muito de comparações, mas, às vezes, as comparações ajudam a gente a compreender um pouco melhor. É muito semelhante ao processo de colonização portuguesa aqui, em relação aos índios, né? Que foi perdendo o seu território, e que boa parte do que existe hoje da população indígena, muito pequeno, número muito pequeno, comparado ao que foi no passado, né? Continua ainda hoje brigando por suas terras, né? Então, o povo palestino vive numa situação muito semelhante, em que, com a criação do Estado de Israel, eles foram expulsos, né? 800 mil palestinos, em 1948, foram expulsos dos seus territórios, e outros milhares morreram, né? Defendendo o seu lugar, a sua casa, tanto é que o símbolo do Nakba é uma chave, né? A chave exatamente que representa a chave da casa. Eles saíram e só levaram a chave de casa, para um dia retornar. E esse dia retornar, sempre quando chega próximo a essa data, eles fazem manifestação, né? Eles vão às ruas para reivindicar o seu território, levantar a sua bandeira de defesa do Estado palestino, inclusive, e do retorno às suas casas. No dia 30, agora de março, eles fizeram uma marcha do retorno. Do dia 30 de março até ontem, morreram 111 pessoas, né? Somente ontem, 58 pessoas. Então, eles fizeram uma marcha, exatamente para culminar hoje, na faixa de Gaza, exatamente na fronteira, né? Eles fizeram essa manifestação. Ontem, foi algo que não estava programado para as pessoas dessa grande marcha, porque ontem o Trump resolveu fazer essa cilada aí da embaixada dos Estados Unidos lá em Jerusalém. Então, eles não esperavam por isso, né? Por isso que teve... Inclusive, ontem amanheceu a Palestina, a faixa de Gaza, melhor dizendo, amanheceu com aviões sobrevoando e soltando milhares de panfletos, exatamente avisando para não se aproximar da fronteira que ia ter mortes. Ou seja, eles já sabiam desse movimento dos palestinos de chegar até a fronteira e já avisaram que ia matar. Então, é uma morte anunciada. Se você ver, em 2014, que foi o último grande genocídio que teve lá, o último grande por quê? Porque morreram 2.200 palestinos de um lado e 73 israelenses do outro. Então, não é uma guerra. Uma guerra contra os dois, né? Mas você vê, 2.200 contra 73 é um genocídio contra o povo palestino. Então, vira e mexe, acontece esse genocídio anunciado, né? Mas no cotidiano deles é uma vida dura e também de muitas mortes. As cenas que a gente tem de simbologia do povo palestino é pedra, é o estilingue, porque exatamente eles estão numa situação em que a arma que eles têm é essa. Então, a gente vai ver, óbvio, também surgir grupos extremos, né? Como Hamas, que aí defende o Estado, o Estado único palestino e é o, digamos assim, o mais radical, né? E dentro dessa seara, é claro, de violência cotidiana, diária, eles vão reagir de alguma forma e vão reagir com o que eles têm. Então, infelizmente, a gente vê essa situação, assiste a essa situação e a sociedade mundial, né? Os países mundiais assistem. Assistem por quê? Porque é uma área em disputa, é uma área que todos gostariam de ter, não só o povo de Israel, não só os sionistas de Israel, mas os Estados Unidos, exatamente por ser o maior defensor do Estado de Israel, também gostam dessa dominação, porque tem a ver com o preço do petróleo. muito comum é isso. A Creuza Souza está dando bom dia de Campinas, de São Paulo. Bom dia, Creuza. Seja bem-vinda ao programa. Antônio Beppino, gostaria de fazer algum comentário? Aliás, você que sabe dessa mão invisível americana há muito tempo, porque ela também já tentou botar os dedos em Cuba várias e várias vezes, né? Sou amigo da mão invisível dos Estados Unidos, que inclusive processou a ditadura militar, acompanhou, deu todo o apoio logístico e bélico. E eu disse isso a vida toda e parece que ninguém acreditava plenamente. E agora, a própria CIA está dizendo que o gás que autorizava a morte e tal. E ontem eu fiquei muito admirado, porque você sabe que eu gosto muito do Cid Carvalho e também do pai dele. O pai dele era um revolucionário extraordinário. E o Cid Carvalho também é uma pessoa muito correta, um professor que eu admiro muito. Mas ontem ele fez o pior programa da vida dele. falando aí de outros lugares, Cid Carvalho é um radialista muito conhecido aqui no estado do Ceará. Todo mundo conhece. É. É porque a gente tem gente aqui de outros cantos. Aí ele disse, ah, tá certo. Aí ele disse assim, mas o gás, uma figura daquela que eu tinha tantas informações, olha como um professor, um jurista, um ex-senador, um intelectual, o melhor radialista do Brasil, pode dizer uma besteira dessa? Pela primeira vez eu estou aqui contra aquele programa porque todo mundo sabe e os brasileiros e as brasileiras que contaram que foram torturadas, isso não vale. Ele ainda acha que pode ser coisa dos Estados Unidos. Então, eu lamento isso. Mas, bom, é ditadura militar, depois a gente fala disso. Nós estamos falando agora, Isaia, eu queria, nessa questão toda, assim, abordar um ponto muito interessante. Além desse povo ter perdido a terra e além desse povo morrer, a professora Ana Cristina disse, estante, que em um determinado período morreu 2.200 contra 70. Veja bem, 2.200 contra 70. Quer dizer, é um massacre. Nessa semana, não sei se no sábado ou no domingo, um ignorante botou lá o retrato dos militares brasileiros, naturalmente, os que foram ao governo, mais alguns outros, e colocou diante da notícia dos Estados Unidos, que na verdade não é a notícia, são coisas reais, anotadas, guardadas, debaixo de mil chaves, e só depois de 50 anos foi liberado. Aí o cara diz assim, o exército brasileiro matou terroristas. Entendeu? Os que morreram lutando contra a mão invisível dos Estados Unidos. Os aterrorizados sempre viram terroristas. A Palestina também acontece isso. O que é que eu quero dizer em relação ao terrorismo? Naturalmente, nunca nenhum comunista adotou o terrorismo. É uma forma de luta. não tenho dúvida, é uma forma de luta, mas talvez seja mais errada. Seja o método errado. Por quê? Porque as pessoas se colocam contra o terror. Então, volta-se contra quem usou o terror. Mas, entendam, você tem, por exemplo, o Estado de Israel, com arma atômica, com avião de guerra, com munição, com soldados preparados, treinados pelos Estados Unidos. ocupou o território de um outro povo. Aí, esse povo vai lutar com pedra na mão e com baladeira, que é o mesmo estilingue. Meu Deus, meu Deus, em que cabeça entra um soldado com um fuzil fal, que é a pior porcaria de fuzil que tem, todo mundo já está dizendo, fal, né? Fuzil automático leve. Mesmo sendo um fuzil automático leve. Né? Que é o mais inferior. como uma baladeira ou uma pedra pode enfrentar um fuzil? Você é cercado numa cerca de arame, você precisa ir e o hospital não pode sair porque o povo de Israel não deixa através das suas forças armadas. Aí, quando um cara no desespero coloca uma bomba no próprio corpo e se encosta perto do soldado e diz, miserável, tu atirou em mim a vida toda, mas agora miserável, eu pá pouco, mas pá pouco ao teu lado. aí o condenado é esse que lutou? A bomba no corpo para lutar com um miserável que tem arma atômica, que tem avião, que bombardeia de longe? Quem é o principal criminoso? Então, entendam bem, principalmente os ignorantes, tem a maior dificuldade de entender as coisas. Eu não estou e nem defenderei nunca o terrorismo. a luta tem que ser a luta aberta. Essa forma, eu acho que é uma forma que, inclusive, eu já expliquei aqui, ela se volta contra quem fez a ação. Mas, eu entendo que o terrorismo é o último desespero de quem está lutando para não morrer. Eu acho que talvez a coisa mais do que é chamado de terrorismo seja mais complicada e bem apena, porque ela, na verdade, é revertida contra civis e ela não é necessariamente uma ação contra... É, por isso eu digo que é a pior forma. Aí é civil, é isso que eu estava falando nisso. No final das contas, acaba que civil sofre contra civil. Enquanto tem essas mãos por cima, muito bem, confortáveis em salas com ar-condicionado, decidindo os rumos do mundo. Agora, olhando o outro lado, Marina, só, um pouquinho do seu tempo, esses 2.200 se correram. Não tenha dúvida que 90% é terrorismo, com certeza, também é uma forma de terrorismo. É, também, mas ninguém diz que é. Não, não dizem. Isso é verdade. Não, mas é com certeza uma forma de terrorismo. Aliás, é um extermínio tanto quanto foi o holocausto. Né? É a mesma forma. A diferença é que você não está numa câmara de gás, você está num campo aberto, enfim, ou num campo de concentração também, que eles também são colocados. Então, é um extermínio de povo, né? Então, é para além, acho que o terrorismo é pior. porque não é uma ação única. Enfim, acho que tudo isso não... A gente precisava viver num mundo melhor e precisa de um mundo que a gente possa dialogar sem essas mãos invisíveis com seus interesses. Aliás, não tão invisíveis, porque a gente sabe quem é e quem é que tem esses interesses, né? Mas, por falar em tudo, em interesse, senhora Karine, diante disso, diante dessa continuidade de política americana, de interesse no petróleo, que a gente vê que já está, a gente já suspeita, né? Que está se mobilizando, inclusive, sobre, novamente, a América Latina, né? Quais são as perspectivas com o Trump da vida, por exemplo, no poder nos Estados Unidos, de que esse conflito chegue a um fim, que a gente tenha uma solução? Existe essa luz no fim do túnel? É possível enxergar uma luz no fim do túnel? Porque parece que cada vez mais as possibilidades de negociação, de diálogo, enfim, da retirada das garras, desse capital que só suga, como a figura como ele no poder, que aqui, para mim, além de ser um belo capitalista, também é um belo capitalista que está muito louco, né? Porque ele é um cara que tem a menor noção política, né? Louco não no sentido, né, de uma doença psíquica, mas isso aqui não tem a menor noção de nada, assim. Ele faz umas coisas muito de orelhada, muito... Aquela velha memória que a gente tem, né, dos governos americanos de um lado e russo do outro com o botão vermelho na frente, que pode apertar a qualquer momento. Eu acho que o Trump já fez assim várias vezes no botão, sabe? Ele não tem problema nenhum apertar, fica brincando com o botão. Então, tem alguma perspectiva de mudança? Olha, Marina, gostaria muito de que tivesse para melhor, né? Todos nós gostaríamos, mas dentro do capitalismo só tem uma saída, é muito sangue. Muito sangue e a gente ainda vê pessoas hoje defendendo o sistema capitalista de uma forma muito equivocada. O Iberpino falou uma coisa interessante em relação à democracia e isso também traz vários aspectos antidemocráticos que a gente está vivendo. Essa questão do petróleo, por exemplo. A situação que o Brasil está chegando hoje com a prisão do Lula de não querer um governo mais petista tem a ver tudo a ver com a pressão do que a gente está passando desse duro ataque de limitação da democracia. Isso tem a ver com a economia, claro. Recentemente, um jornalista que foi ex-deputado federal, que é inclusive dirigente do PSOL, o Milton Temer, ele foi intimado por colocar uma notícia sobre a Palestina. Um juiz aqui no Brasil o intimou porque ele colocou um assunto contra o Estado de Israel. Olha só o que a gente está vivendo. Se não é um cerceamento da democracia cada vez mais acirrado, mais aberto, mais escancarado. E o jornalista. Então, assim, eu, como professora, então, eu fui falar em sala de aula sobre a Bárbara Jalencá, a história do Ceará, que era quanto a monarquia defendia a República e teve um aluno que disse que ela era corrupta. Ela foi presa porque ela era corrupta, porque se ela foi presa ela era culpada. Enfim, a gente está vivendo um momento que as pessoas nem sequer ouvem a história para entender o que está acontecendo e já vai com ataques de violência. Com licença, esse aluno era aluno de curso superior? Não, do ensino médio. É, do ensino médio. A gente teve uma greve na educação que se não estudar melhor vai reprovar, cara, eu não queria te contar nada, não. Eu acho que ele não precisa de aula de história. Está atacando desse jeito as professoras de história, nós estamos vivendo um momento muito atalto, os professores. O projeto Escola Sem Partido está aí para isso. Nós tivemos uma greve em 2011 aqui na educação em que um professor virou símbolo internacional, ganhou repercussão internacional na greve de 2011. Ele foi espancado na cabeça, quase teve traumatismo crâniano. Hoje, 2018, ele está sendo processado pelo Estado porque ele danificou o material da polícia. Segundo a polícia, né? Isso. Mas com esse judiciário que a gente tem, né? Tudo é possível. Então, assim... E o aluno ainda vai na fala de aula dizer que ele vai ser preso porque ele é corrupto. a gente está nesse nível. A Bárbara já nem chegou ao poder já foi preso porque era corrupto. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil em que as pessoas não compreendem o que é democracia, o que é o discurso do ódio, que não são as mesmas coisas. São lados opostos. Nada a ver com liberdade de expressão. E nada a ver com liberdade. Pelo contrário, né? Exatamente contra a liberdade de expressão que eles expressam. E aproveito dessa situação de muita gente mal informada e cresce, cresce, cresce. E aí você não pode falar do que acontece para todo mundo ver no Estado palestino. Não pode falar, enfim, do que acontece. Um prédio cai em São Paulo e a culpa é dos moradores que estavam lá. É absurdo, né? Mas é essa situação que a gente chega no país. Infelizmente. A ignorância, ela está vencendo. Infelizmente. É verdade. É verdade, professora. O nosso programa hoje vai ter que acabar no time certinho porque o nosso querido João Natané tem um tratamento médico. E aí, então, a gente vai caminhar já para as nossas considerações finais, Antônio Bepinho. Já? Já. Eu vi o programa tão rápido. Mas é só... Eu vou concluir rapidamente com uma frase e um pensamento que é de Simão Bolivar, o libertador das Américas. Um dos libertadores e talvez um dos mais importantes. ele diz La ignorancia es el instrumento ciego de la destrucción de un pueblo. Ou seja, a ignorancia é um instrumento ciego da destrucción de un pueblo. Ora, como pode um aluno de ensino médio dificilmente de um livro e não conhece a história do Ceará, certamente, porque se o processo não diria uma besteira dessa, não, já deduzindo estupidamente, empiricamente, que ela foi presa porque ela era corrupta, quer dizer, uma mulher extraordinária, a primeira mulher que defendeu a reforma agrária, ou seja, a reforma agrária quer dizer a distribuição de terra de forma equitativa para todas as pessoas viverem com um pedaço de chão que é um direito inalienável, é um direito humano, um imbecil desse, e não é a professora, viu, quem está dizendo essa palavra, sou eu. Não conhece, por exemplo, a história dos Estados Unidos, os Estados Unidos só se tornou rico por causa da luta do Abraham Lincoln que queria que distribuísse a reforma agrária com a seguinte filosofia, distribuísse a terra. Se nós fizermos a reforma agrária e se nós acabarmos com uma escravidão, todo americano vai ter um pedaço de terra e se todo americano tiver um pedaço de terra ele vai produzir, se ele produzir ele vai ganhar dinheiro, ele vai ficar rico, vai comprar muito mais e todo mundo vai precisar produzir para poder comprar muito mais e daí nós faremos uma nação muito rica. E daí a tese do Abraham Lincoln, simples assim, aí diz uma coisa dessa porque ele está lá na internet ouvindo um monte de imbecil pago pela CIA para ouvir o que o Bolsonaro, as estupidezes que diz o Bolsonaro. Quer dizer, isso é um absurdo. Então, Simão Bolivar estava mais do que certo. A ignorância destrói qualquer nação. É uma pena dizer isso. Mas, estou aqui ao lado de uma professora e eu quero dizer o seguinte, esse país vai ser um país extraordinário. Podem anotar, vai ser um país extraordinário. sabe por quê? Porque é impossível a imbecilidade vencer a ciência. É impossível. E a ciência nos diz, por A mais B, todas as ciências sociais que a humanidade é boa, foi corrompida no meio e mais, que a humanidade sempre luta pelo bem comum. Pelo menos na sua maioria. Obrigada pelos seus comentários. Sempre, querido Antônio Biapino, sempre trazendo luz e esperança de que dias melhores vão vir. Professora Ana Carina, suas considerações finais. Primeiro, agradecer, ressaltar mais uma vez que não é um tema fácil, é um tema muito difícil e pouco falado, se torna mais difícil ainda. Mandar o meu apoio ao jornalista Milton Temer, que está passando por essa situação. Convidar as pessoas para fazer parte do comitê, o comitê ainda existe, fica desativado porque realmente depende da ação das pessoas, viu Biapina, vamos tentar fortalecer o comitê em defesa do povo palestino. Fazer um chamado que hoje também, dia 15 de maio, está tendo atos em alguns lugares no país, inclusive na Avenida Paulista, hoje vai ter um ato, em defesa do povo palestino, em que a comunidade árabe lá é bem maior. E, enfim, dar toda a solidariedade, que é o mínimo, o mínimo que a gente possa fazer nesse momento. O ideal seria um apoio maior. mas, infelizmente, é algo que a gente precisa divulgar mais, o que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo no Norte da África e o que acontece de massacre com o povo da Síria, o povo palestino, em diferentes ocasiões e nem tão diferente assim, ao mesmo tempo agora, 2018, esse genocídio todo. E o medo que a gente tem é que chegue, essas ideias de fundamentalismo religioso cheguem à estrutura de poder também do Estado brasileiro. O Bolsonaro, por exemplo, andou tentando namorar lá. Mas é importante dizer também que a comunidade judia do Rio, que houve resistência do próprio povo judeu à figura de Bolsonaro para dizer as barbaridades que o Bolsonaro diz. Eu conheço vários amigos que se indignaram com a presença dele, com as coisas que ele defende. Assim como existe também resistência judia à opressão ao povo palestino. Tem uma coisa religião, judaísmo, e outra coisa é um movimento sionista, são coisas distintas. Bem distintas, então eu acho que é importante lembrar isso, de que existe resistência. Enfim, a gente até falou muito o nome desse coisa ruim, mais do que a gente devia falar hoje. mas é isso, existe essa resistência. Palestina livre, né professor? Palestina livre. Muito obrigada pela sua presença. Jonathan Neto, olha, a gente acabou no time do teu médico. É com você. Valeu. É isso, acabamos de conferir, de ouvir e ver o programa Democracia Noir, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintafe, Sinfarse, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação, Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução técnica comigo, Jonathan Neto, comentários de hoje, Antônio e Biapino. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM, 25 de Maio FM, ainda o blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas do Facebook. Sendo assim, te convido amanhã, a partir das 10 horas da manhã, uma nova edição do programa Democracia Noir, para todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, a gente se vê, a gente se fala, até lá. Democracia Noir, atitude popular.